Quis da Previdência, realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Quis da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos que nos acompanham mais uma semana. E mais uma semana com mudanças que a gente sabe que o INSS está sempre mudando. E agora, doutora, qual que é a mudança? É para o bem dos aposentados, pensionistas. Implantando, inovando com a biometria e assinatura eletrônica para a segurança dos aposentados. A doutora poderia nos esclarecer o que seria isso? São novas regras que o INSS está implantando, considerando um levantamento feito sobre descontos de mensalidades associativas. verificou-se uma quantidade muito grande de pessoas que estão tendo descontos de mensalidades associativas para associações. E aí, se você pergunta para o segurado, para o aposentado o que é isso, ninguém sabe. São valores pequenos que podem parecer irrisórios, mas pensa no montante. Nesse montante, o INSS avaliou mais de 10 bilhões que são descontados todos os aposentados, pensionistas. Então, e como está se gerando muita dúvida a respeito da intenção realmente desses aposentados em colaborar mensalmente para essas associações, e verificou-se um grande índice de fraudes advindas dessas contribuições, o INSS está adotando medidas para tentar proteger um pouquinho os segurados de mais descontos ilegais que estão vindo a sofrer. Nós já falamos dos golpes que, às vezes, eles acabam sofrendo, que muitas vezes o INSS não tem participação disso. Muitas vezes tem dos servidores que estão lá dentro, que desvirtuam o seu papel lá dentro do INSS, e agora veio mais essa outra forma que está retirando renda dos aposentados. Então, precisa alguma medida para tentar proteger. E o INSS, então, iniciou, na última semana, uma série de alterações bem importantes para, num processo mais rigoroso, para autorizar esses descontos dessas mensalidades associativas diretamente na folha de pagamento dos benefícios deles lá do INSS. Então, por isso que o INSS está tomando essas medidas, em decorrência de tudo isso que está acontecendo. Vocês prestem atenção. E o que o INSS vai exigir dos aposentados para fazer essa biometria? Reconhecimento facial, para se tornar mais difícil esses tipos de desconto. Então, porque são medidas necessárias para proteger o vulnerável. Nós somos vulneráveis. Essas associações são grandes. Tem a tecnologia ao seu favor. Tem toda uma dinâmica de funcionários preparados para, num discurso comovente, muitas vezes convencer a pessoa a colaborar com aquilo que nem sabe o que é. Então, precisa fortalecer essa segurança das pessoas vulneráveis. Então, esse sistema que o INSS está implantando para autenticar essas autorizações desses descontos com o uso obrigatório da biometria. O que é a biometria? É a digital. Então, quer dizer que se você não tiver ou a biometria digital ou a facial... Pode ser um dos dois? Isso. O INSS está preferindo até mais a facial. Por quê? Tem a questão da retina, que eles conseguem também identificar a pessoa. E cada um tem uma, né? Não dá para você usar a foto de uma outra pessoa e dizer que aquela biometria pertence a você. Não é uma pessoa colocar uma peruca lá que pode se passar por você ou ter fisionomia parecida. Tem essa questão da retina, que na biometria facial dá um pouco mais de segurança. Então, o INSS está implantando essa biometria facial e a assinatura eletrônica. Se não tiver assinatura eletrônica feita pela plataforma do GOV, onde, para você fazer essa assinatura eletrônica, você tem que autenticar com a sua senha do GOV e mais uma outra senha, que é uma segunda etapa, que o INSS manda um código de segurança para o celular do segurado. Então, não tem como o segurado não saber que estão solicitando a sua assinatura se alguém pegou a sua senha do meu INSS. Por quê? Vai ter que ter essa autenticação em duas etapas. A primeira, colocando a senha do meu INSS. E a segunda, você digitando o código que recebe diretamente no seu aparelho celular. Então, essas medidas necessárias para dar um pouquinho mais de validade e comprovação se realmente o segurado quer contribuir mensalmente para essas associações, porque o número está muito grande. E a maioria das pessoas que estão sendo questionadas, mas você autorizou esse desconto dessa mensalidade? A pessoa desconhece. Mas, como é pouquinho, na correria do dia a dia, acaba, às vezes, esquecendo de conferir o valor do seu extrato do benefício, quais são os descontos. Porque a pessoa, muitas, estão numa dificuldade financeira e estão contando com empréstimos consignados em seus benefícios para socorrer uma necessidade. E acaba esquecendo quanto foi o valor combinado dessas parcelas. E a hora que vai ver realmente lá no extrato do meu INSS, está se deparando com mais desconto do que realmente contratou de empréstimos. Doutora, e aqueles aposentados que não conseguirem fazer isso, eles podem ficar sem o benefício nesse período? Então, o INSS, o que ele está pensando em fazer? Essa é a grande preocupação. Fazer a suspensão temporária por 180 dias de todos os benefícios que recebem esses descontos associativos. Mas, veja, para você melhorar o sistema, pode chegar a deixar os aposentados até 180 dias... Sem receber? Sem receber. Olha que absurdo. Mas vai acontecer isso? Então, essas medidas estão sendo implantadas e o INSS está vendo que pode ser que tenha essa necessidade de fazer a suspensa. Olha que absurdo, né, Solange? Então, assim, a gente vem avisar, por quê? É importante todos ir lá, fazer a senha do meu INSS, instalar o aplicativo do GOV no seu celular para ter essa segunda etapa de verificação. Então, é isso quem não for lá fazer isso, né? Então, se a pessoa já está nos assistindo, já pode ir, já está em... É, tem que ir, tem que pegar o celular, abaixar esse aplicativo do GOV. Tem gente que nem isso tem, aqueles velhinhos antigos. Então, Solange, mas você vê, agora todos têm que se adequar à modernidade. Porque, senão, vocês podem ficar 180 dias sem pagamento, porque o INSS quer implantar esse sistema para proteger os aposentados. Está tendo muitos descontos irregulares. Então, é por isso que eu estou aqui alertando a todos de fazer todos esses procedimentos, mesmo que não tenha celular, pede para a filha, pede para o neto. Vamos ter que nos adequar à realidade do mundo digital. Todos nós pertencemos agora ao mundo digital. Então, temos que fazer isso. Abaixar o aplicativo do GOV, criar uma senha segura, não passar para qualquer um, e aí cadastrar lá no meu INSS um telefone para receber esse código de segurança, que é a segunda etapa da assinatura eletrônica. Fazer o reconhecimento facial lá no aplicativo do GOV, do meu INSS, para você fortalecer a segurança da sua conta da aposentadoria, do seu benefício. Você tem que proteger o seu benefício agora com esses meios tecnológicos à disposição. Senão, você pode estar muito mais propenso a estar caindo em golpes dessas associações, que não se sabe a finalidade, se realmente existem, se realmente elas estão buscando essas mensalidades em prol de uma coletividade necessitada, ou se só estão angariando os fundos para o bem comum delas. Então, agora chegou a hora de todos se precaver, usar o mundo digital para fortalecer a segurança das suas contas e se proteger desses golpes que não param de crescer. Então, o INSS viu essa necessidade de fazer agora essas modalidades e todos aqueles que já tiver com desconto no benefício, eles podem ter isso suspenso por até 180 dias para regularizar isso aí. Por quê? Pode ser que todos esses descontos são fraudulentos e o INSS tem que proteger as pessoas contra essas fraudes. Então, vão lá, já faz a biometria facial, o reconhecimento da face no aplicativo. É muito importante. Porque, é o que eu falei, ninguém tem a sua retina. Ninguém vai conseguir fazer o reconhecimento facial com uma peruca, com uma fisionomia parecida. É o olhar da pessoa que vai na biometria. Vai proteger de muitos fraudes. Então, como seria feita a autorização de desconto agora? Então, esses aposentados terão essa moratória temporária do INSS. Quer dizer, o INSS vai ficar em mora, vai pagar, vai suspender e depois vai pagar com atraso esses benefícios até arrumar tudo isso. Por quê? Pode ficar 180 dias. Pode chegar a ficar 180 dias. Se você não fizer a biometria, esse reconhecimento facial, essa assinatura eletrônica de duas etapas. E aí, essas novas normativas, é para quê? Essas novas mensalidades associativas só serão aceitas no INSS para descontar das aposentadorias ou pensões se essas associações provarem que pegou essa assinatura eletrônica do aposentado e fez esse reconhecimento facial. Então, não vai ser qualquer mensalidade associativa que vai ser aceita lá no sistema do INSS para descontar da aposentadoria e pensão dos segurados e mandar dinheiro para essas associações. Então, vai exigir que essas associações demonstrem a autorização dos segurados mais difíceis, entendeu? Está burocratizando como meio de proteção para diminuir essas fraudes que estão crescendo assim muito mais rápido do que você possa imaginar. Para para pensar. Mais de 10 bilhões de descontos disso é muito dinheiro, não é, Solange? Então, antes de terminarmos, doutora, eu queria que a doutora deixasse aqui uma informação. A doutora já até disse, para quem está nos assistindo. Procure. Quem não conseguir, pode procurar também a agência que eles vão estar ajudando ou não. Ou nós temos que fazer isso tudo em casa? É. Eu, às vezes, tenho algumas diligências que eu preciso fazer ainda na agência física do INSS que hoje virou uma raridade ter que ir. E eu vejo uma dificuldade muito grande dos segurados que chegam lá desorientados, buscando ajuda dos funcionários com relação... Com tudo, sabe? Eu fico lá muito comovida. Outro dia, eu até atravessei o atendimento da funcionária para tentar auxiliar a pessoa porque ela simplesmente estava orientando. Entra no site. É fácil para um jovem falar entra no site. Mas para os aposentados, pensionistas, que é de outra geração. Isso é uma dificuldade, é um obstáculo muito grande. Então, você falar entra no site para um senhor com mais de 60 anos, é quase você dar um susto nele. Apresentar um fantasma na frente dele. Eu vejo como eles ficam apavorados com essa informação muito singela do servidor. Entra no site, cria sua senha. Mas, assim, nós temos visto agora novas orientações para esses servidores orientarem e ajudarem esses segurados a criar lá nas agências essa senha do meu INSS. E também tentar atualizar o cadastro para incluir um telefone de contato, que é esse celular que vai receber essa mensagem para receber esse código numérico. Mas, assim, eles não têm condições de fazer isso para todo mundo. Toda essa orientação está sendo amplamente divulgada nas redes sociais, nas plataformas, porque as pessoas precisam buscar ajuda dos mais novos. e, assim, a advocacia previdenciária também se dispõe a ajudar os segurados. Nós temos feito isso para muitos dos nossos clientes. Vem aqui, nós fazemos o reconhecimento facial. Então, procura um profissional da sua confiança, que ele está preparado para enfrentar essas novas exigências do mundo tecnológico para você conseguir se blindar contra os malfeitores. Então, tem que buscar orientação, tem que buscar pessoas que possam estar te ajudando. Como eu falei, às vezes você pode contar com um filho mais jovem que tem um pouquinho mais de noção desse mundo tecnológico que ocorreu uma mudança muito rápida. E a pandemia acelerou muito tudo isso que ia vir com o tempo. mas, de repente, pegou todos de surpresa. Pessoas que pouco tiveram acesso. Eu vejo muitos dos meus senhores vindo falar assim, mas eu sou da época da máquina de datilografia. Eu falo assim, silêncio, mas eu também. Mas a gente conseguiu acompanhar tudo isso e se dedicou porque é o nosso trabalho. Mas eles, com a obrigação que eles tiveram, quem que deu essa operacionalização para eles, quem que promoveu toda essa qualificação para eles terem acesso a isso. Então, todos nós, como sociedade, temos que ajudar a terceira idade agora a enfrentar isso porque é um desafio para eles, mas é um desafio de todos nós colaborar com a sociedade. Mais alguma coisa? Acho que é isso. Então, pelo amor de Deus, não vamos deixar aí 180 dias sem ficar recebendo os benefícios, não. Vamos. apavorada. Fiquei apavorada, já vou atrás disso daí, né? Então, nós vamos cuidar direitinho, que nem a doutora. Dá uma olhada lá se não estão descontando nada do seu benefício que você não sabe. Você sabe que esse negócio agora de piques, aí você acaba nem vendo o extrato, né? Isso daí é muito, muito grave, né? Doutora, semana que vem eu estou de volta, tá bom? Estou te esperando. Estar com mais um Kiss da Previdência. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro Advocacia. Tchau. 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 Tchau.